Olá, no episódio de hoje eu vou falar sobre o atualhado. Já faz algumas estações que estamos apostando em tecidos atualhados nas coleções. E para esse verão trouxemos um super leve com essa textura quadriculada. Temos três peças nesse tecido. Um cropped, uma bermuda e esse casaco que eu estou usando. E agora eu vou te mostrar como multiplicar os looks. O cropped, por exemplo, você também pode usar com uma calça. Com a cintura mais alta e mais larguinha embaixo. Esse short tem um cos com elástico super confortável. Você pode combinar, por exemplo, com uma camiseta branca. Ou, por exemplo, com um body com essa cor maravilhosa. E também temos no site e nas nossas lojas a coleção de biquíni. Que fica super legal também, né? E aí, qual dessas três peças você gostou mais? Comenta aqui embaixo qual a sua dúvida sobre esse tecido. Ou se você tem alguma outra dúvida sobre algum outro tecido da coleção. E na semana que vem, não perca o próximo episódio.